Galera, foi mal se tiver mal encaixado a tela, porque eu não sei se foi ou o editor ou o gravador que tá bugado e tá meio que gravando a tela muito atrás, mas é isso que tá acontecendo, então tô tendo que encaixar manualmente. Tipo, ontem tava suave, mas hoje, é, resolveu bugar, então, bom vídeo, eu acho. E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji, e bom, a gente vai começar com a nossa série de Pokémon Gaia. E, bom, era pra esse vídeo ter ficado um pouquinho pior ou melhor, não sei exatamente, mas, bom, é que o MyBoy me criou um layout fantasma, e eu gravei nele, então, é. E, bom, a gente vai começar aqui, e já vou logo falando, eu vou copiar alguns Pokémons do Poké, que, sério, eles usam uns Pokémons que eu gosto muito, e eu quis usar, então, é, desculpa se vocês não gostarem, mas, eu vou usar, então. Bom, eu vou colocar aqui meu nome, né, mano, meu grande nome chamado Joãoji, né, velho, o grande, grande deus da Save State, só que não, mentira, isso é o pôr de outro ser humano, mas. Eu acho que eu tô usando bastante Save State, velho, que eu tô usando em todo lugar, ainda mais, que eu meio que tô sendo obrigado a usar o Save State, porque. Esses dias, ah, eu tava quase precisando pegar uma Potion ali, mas, é, basicamente, eu pedi uma, é, pegou uma carta, tá bom. Então, esqueci, quase precisando pegar uma Potion, e, mano, esses dias eu tava treinando no Pokémon Victory Fire pro último episódio, e, velho, o meu celular simplesmente reiniciou do nada, foi, tipo, muito aleatório, velho. Ah, então, é por isso que eu vou, que eu vou começar a dar, tipo, muito mais Save State, quando eu estiver treinando, por exemplo. Então, é, e, bom, inicial, acho que vocês já puderam ver na Thumb, né, velho, vai ser, vai ser o Piplup, nossa, tá complicado de falar aqui, velho, vai ser o Piplup. E eu vou tentar pegar ele Modest, ou uma Nature Neutral, ou o que vier mais rápido, né, velho. E, bom, eu vou ter, eu vou usar uns Pokémon, é, que eu acho que eu nunca usei no canal, tentar usar alguns que eu nunca usei. E, bom, é, como eu falei, vai ser bastante, vai ser, vai ter bastante Pokémon da equipe do Poké, então, é, então, é, é isso aí, mano. Eu vou usar o inicial que eu nunca usei aqui, né, velho, porque a gente tem três opções. Tertwig, Tintyar e Piplup, que é o que eu vou escolher, então, é, então, Piplup, ele veio calme, é, veio boa, mas, no entanto, veio quiet horrível. É, Adamant pior ainda, cara, caramba, ele, Jory, Jory horrível pra ele, velho, Brave horrível, pior ainda. Tá, Timmy, ah, ele veio o Timmy, de cara, eu coloquei tudo errado, mano. E veio o Sir, ah, ele veio o Modest, cara, aí sim, mano, aí sim, hein, velho. Bom, o nome dele, esse nome vai ser um belo nome, mano, vai ser Happy Feet ou Pinguim, eu lembro desse filme, por incrível que pareça, eu lembro desse filme. Eu não lembro exatamente ele inteiro, eu só lembro que cantam, eu não lembro exatamente que música, exatamente, mas eu lembro que cantam uma música que eu acho que eu já cantei na escola, que o meu foi obrigado. Então, vai ser exatamente o nome, Happy Feet, mano. Eu sei que não vai ter nada a ver no final, mas tudo bem, velho, tomara que eu esteja escrevendo certo, né, mano, Happy Feet ou Pinguim. Então, bom, é, mano, por incrível que pareça, a gente não vai precisar bater com ele agora, e o nome dele, bom, já que eu tô copiando um pouquinho o Poké, então eu vou colocar o nome dele aqui, velho. Então, deixa eu colocar aqui, Poké 120, deixa eu colocar aqui, não, eu só vou colocar só Poké mesmo. Então, beleza, o nome dele é Poké, então, bom, tomara que a gente consiga concluir essa jornada, né, mano. Ah, e falando uma coisa já, é, meio que, se lançarem logo o Pokémon, o Pokémon Let's Go Lugia, vai ter série dele e desse jogo no canal. É, por incrível que pareça, eu vou voltar com isso, mas só se lançar o Let's Go Lugia, que eu já vou estar fazendo essa série de Gaia, e vai ter o Let's Go Lugia. Então, meio que eu vou ser obrigado, porque eu quero muito jogar o Let's Go Lugia, velho. E eu tenho uma, tenho alguns Pokémon aí em mente, principalmente o Pikachu, que é meio que o nosso inicial, sem ser o inicial, por assim dizer. E, mano, acho que eu vou morrer logo pra esse, pra esse desgraçado aqui do Zig Zagum, mano. Ah, tá, pelo menos ele deu o Grow, ele deu o Grow. Tá, então, bom, vou voltar ele em casa rapidinho pra curar e já volto. Ah, e pra curar, é, você tem que vir aqui na cama e é tipo só isso mesmo, aí ele cura automaticamente. Beleza, então, bora prosseguir, né, velho. Mano, imagina se a gente acha um Shiny, velho. Mano, é só algo dos deuses a gente achar um Shiny, velho, porque hoje em dia tá complicado achar Shiny, mano. Então, bom, tomara que eu consiga, pelo menos, achar uns Pokémon bons, né, mano. Porque também, também eu tô sofrendo um pouquinho aqui pra esses aqui, né, velho. Tipo, já tô com 7 de vida e, tipo, tava com... eu nem vi quantos eu tava de vida, mas tudo bem. Então, eu sento Pokémon aqui, então, meio que eu, meio que não é tão difícil assim. Mano, uma coisa que eu também amei demais nesse jogo, velho, é a física que ele tem, mano. Porque ele sabe que quando você desce mais casa, geralmente vai pra baixo. No jogo de Pokémon, ele não vai exatamente pra baixo. Nesse aqui, velho, olha o que você pode fazer, mano. Olha o que você pode fazer, velho. Patrão tá louco, velho. Então, cara, mano, o criado desse jogo tá louco fazendo isso, velho. Cara, é um deus. Cara, é um deus do GBA, tá ligado? E, bom, aqui a gente tem bastante coisa pra fazer, incluindo, inclusive, nada. Então, aqui tem Meryl. Então, quem quiser Meryl tem aqui. E, pelo menos, aqui veio com uma nature boa em defesa. Ou o meu ataque físico, que tá bem pior do que eu tava imaginando. E, mano, tô com medo de me dar um take-off agora. Me tirou logo 10 de vida. É, e vai lá e me dá um Water Gun, velho. Tá complicado, tá complicado esses Pokémon aí, mano. Tá tudo meio burrinho. Falando em burrinho, olha o que tem aqui, velho. Ué, peraí, falando em burro. Sai daqui. Tá fã aqui, velho. Isso não é uma de brim, mano. Agora, é, começou, começou a baixaria no meu cérebro, né, velho. E, bom, é... Mano, eu tô esperando bastante dessa série, que eu acho que o feedback dela vai ser bem bom. E, bom, tá aqui o Poké e o Redwood e o Professor Redwood, né, mano. Então, deixa eu abrir aqui o Care Package, né, velho. Que vem, basicamente, o básico, tá ligado? Então, agora a gente tem que falar com ele de novo pra ele entregar as Pokébolas. Peraí, isso ficou meio estranho. Pra ele, pra ele nos conceder os itens para capturar Pokémon, chamado Pokébola. Então, beleza. Agora sim, acho que a gente vai ter que batalhar contra ele, né. Ah, não. Ela pra baixo, né, velho. É, basicamente, só enrolar um pouquinho mais. E, bom, ó. O próprio tempo que eu entrei aqui no Marte sem querer, eu vou comprar, é... Uma... Não, eu já tenho bastante poção. Então, eu vou comprar um Antídoto, caso precise, né, mano. Um só. Já tá bom. E comprar uns dois Cepel aqui, mano. Que eu acho que... É, não vai ser tão... Não vai ser tão chato também, mas também não vai ser tão legal. Então, bom. Bora pra cá, né, velho. Então, bora tentar, né, mano. Eu vou começar com um Pound mesmo. Eu sou mais rápido do que ele. Isso é meio óbvio. E, mano, tomara que ele não me mate, velho. Que eu tô sentindo que ele vai me matar, velho. Tô... Tô nessa sensação, sabe. Eita, pelo valor. E vai lá me dar um crítico. De novo, cara. Eu vou não estar adiantando. Tá, então... É, isso vai me dar 5 de dano, pelo que eu percebi, né, velho. Então, essa Rap Fit, pé feliz. Grande pé feliz, velho. Tá bom. Então, bora ganhar dele, né, mano. Bora prender um ataque, Rap Fit. Não deu, né, mano. Complicado, velho. Tá, então... É. Tomara que não dê errado essa gravação, mano. Porque... Eu não sei o que tinha acontecido antes. Alguma coisa bugou. Eu mesmo me buguei. Então... É. É, ué. Ah, eu entrei aqui nessa casa sem querer. Eu pensei que eu buguei. Tá, então... Beleza, tô chegando aqui em Arkham Tunnel. E vai estar aqui um moleque do Stinga. Que é o... O idol dele. Ah, e uma coisa. Eu nunca, tipo... Eu nunca passei de uma certa parte desse jogo. Só pra vocês terem ideia. Tipo... Eu gosto muito desse jogo. Mas eu gostava mais de ver gameplay, sabe. E... Mano... É... Eu acho bem... Eu acho bem legal esse jogo, velho. Pelo que eu vi de gameplay, eu acho ele bem legal mesmo. Então... Tá bom. Ele tem um Hopip. Tem um fucking Hopip. Isso me lembra uma série do Junk, velho. De Pokémon Crystal. Que ele tentou usar esse monstro aqui, né, velho. Ele não... Ele meio que não serviu pra nada. Até quando ele evoluiu. Porque eu já esqueci o nome da evolução dele. Tem o Skiplon e o... Sei lá. Esqueci o outro. Tá bom. Então... Vamos ver aqui. Dá um pound. Acho que leva. Ó, dois pounds leva, mano. Tá ótimo já. Rap Fit tá atendendo bem. Tirando o fato de ser um Pokémon nível 7 contra o nível 3, né, mano. Então... A gente passa aqui uma poção, né, velho. Que eu acho que vai ser necessário. Se eu estiver ouvindo barulho de cachorro latindo... É... Porque sim, cara. Então, deixa eu ver aqui o Wubat. Dá pra levar de boa. Mano... Eu já pensei em usar o Wubat, mas falaram que é ruim. Então... Né. E... Ah, e se a gente quiser, já pode pegar Pokémon. Porque a gente já tem as Pokébola. Então... Beleza, deu outro Confusion. Maldito, por favor. Peraí, nível 2 já tem Confusion, mano. Caraca, esse nível é brabo, mano. Então vamos bater contra esse aqui. Graças a Deus, ele não tem o Joodood, né, velho. E... Tá bom, deu Cry Out. Que é alguma coisa como chorar ou sei lá. É um ataque novo. Ou não. Não deve ser novo, mano. Acho que eu que nunca vi ele. Tá, e aprendemos um Bubble, mano. Tá ótimo já, velho. Se quiser aparecer agora, Joodood, já é a hora, velho. Ainda mais que agora eu tô... Eu sou Modest, né, mano? Eu não consigo levar o jogo inteiro. Mentira. Aí eu também não sou um Gartomp com alguns Swords Dance. Alguns, né, mano? Porque todos não precisam, mano. E... É, tive no fato de que Swords Dance pra ele não é tão bom assim. Rock and Rolla. Rock and Rolla é um ótimo... Eita, e sobre... Ah, é. Tem Sturdy. Tá, então bora ver, né, velho. Se vier Adamantão... Tá na equipe, velho. Se vier Adamant, tá na equipe, velho. Então vamos ver aqui. Tá bom. Ah, eu esqueci de dar o nome pra ele. Mas eu não tenho certeza se ele veio Adamant. E o Quiet, velho. Que horrível, mano. Ainda veio com Everstone, velho. Que nojo, mano. Então, não sei se vai ser necessário que eu vou usar um Gigalith. Eu nem sei se dá pra evoluir ele aqui, né, velho. Tomara que dê. Então, deixa eu ver. Tem um Pidge. Pidge, nossa, mano. Maior a minha vida também, mano. Tô... Mano, chuparam minha vida, velho. Eu nem lembro como é que eu perdi essa vida. Acho que eu tenho Alzheimer, né, velho. E, bom, aquele EV não quer batalhar. É o que eu lembro dele não querer batalhar. E, bom, vamos bater aqui nesse Spinarak, né, velho. Opa, caramba, mano. Velho, eu acho que o ZV dele veio o Tupo Special, velho. Eu... Pelo menos isso. Eu não sei exatamente como funciona o ZV e EV. Porque, graças a Deus, eu não sou viciado nisso. Mas, bom... Demais, velho. Eu não sei exatamente. Mas o maior status dele, como é pra ser, é o... É... O Bubble. É o... Oxe, eu tava com o Bubble, o Special. Então, bom, vamos ver aqui pra baixo pra ver o que tem, mano. Olha o Zubatzinho aqui, mano. O Zubatzinho. Nunca usei um Zubat em uma Haki-Rom. Só usei em... Eita, preula. Você é louco, mano. Viu logo um terremoto. Isso eu esqueci mesmo. Tá, então vamos ver se aqui... Esse cara tem um Druber. Nossa, velho. O Druber é um ótimo Pokémon, mano. Eu já usei ele na série de Dark Rising. Se bem que eu... Eu falei exatamente a mesma coisa. Quando eu tava... Fazendo a equipe do Victory Fire. Então... Se eu quisesse usar, eu usaria. Então... Deixa eu ver aqui. Eita, olha o Stingão aí, mano. Grande Stinga, né, velho. Tá, então... Bem, a Lady, que provavelmente é a mãe do... Moleque Cote do Stinga, né, mano. E, bom, ela vai dar pra gente um Suit Bell, velho. Isso vai ser bem bom caso você queira usar uma Baneary. Ou algum Pokémon que evolua por felicidade. Porque... Esse item meio que aumenta a felicidade do Pokémon, é. Ele tem um sino e ele fica mais feliz. Vocês veem a lógica da hora, velho. Imagina. Não é tipo um ser humano que tem... Sei lá, é uma... Uma família ótima. Ou sei lá, uma vida boa. Não. Um sino deixa o Pokémon feliz, velho. Posso estar falando muita merda e provavelmente eu tô. Mas tudo bem. Então, bom. Quase nível 10 aqui já, mano. Velho, por que tu é um roqueiro numa caverna, mano? Ok, né, mano. Ok. Então... Eu vou tentar bater nesses Pokémon aqui, velho. Pra receber um... Um XP, né, mano. Aqui não tá dando tanto. Mas eu acho que é por causa da divisão de XP que o Experience Share dá. Mesmo não teriam nem outro Pokémon na equipe, velho. Aí quando vê, tem logo um... Raiquaza level 100 com 6 vezes perfeitos e tudo mais. Tá bom. E olha aí, mano. O Redwood tá aí. O Redwood, o Poké. Eu não sei como é que eu falo. Redwood. Redwood. Ou... Ou... Pera aí, é... Esqueci a palavra. E foi mal. Esses barulhos aí, eu estralando o dedo. Ah, eu vou virar ASMR agora. Beleza. Tem um canal de ASMR chamado João hoje. Tá, então a gente vai enfrentar o Fernando, que é do tipo Fada, que é nesse dinase. Que, mano... Isso aqui tem um puzzle desgraçado, velho. Eu vou ter que treinar bastante também pra passar. Porque se eu não me engano, eu acho que é assim o puzzle, mano. Ah, não. Voltei pro começo, cara. Pra vocês verem como o bagulho é doido mesmo. Tá, então... Eu vou treinar, obviamente. Olha o Redwood aqui, mano. O Madeira Vermelha. Não é a Madeira Vermelha, né, mano? Grande Madeira Vermelha, velho. Então, bom... No próximo episódio a gente continua aí. Vamos ver o que tem aqui, velho. Tinha uma plaquinha ali, velho. Bom, vamos ver se alguém vai dar um buba-sor aqui pra gente do nada, mano. Tá, então, olha só. Tem um... É um brinquedo? Eu não sei. Tá, então... Mas, bom. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso. Eu sou o João hoje. Até o próximo vídeo. Ainda bem que eu sou o João hoje, né? E... Falou.